O último episódio da série foi ao ar em 23 de maio de 1995, com uma conclusão emocional para a história dos Taners apesar de ter sido bem-sucedida. A série também recebeu críticas por ser considerada excessivamente sentimental a casa utilizada nas filmagens e se tornou uma atração turística popular em São Francisco. Os amigos de DJ na escola foram interpretados pelas irmãs Jodi Suetim e Andrea Barber na vida real. A atriz Lori Loughlin, que interpretou a personagem Bequica Tisopolis, foi casada com o estilista.